Festa de flashback? Não! É a Mahai Fest! Mahai Fest! Mahai Fest! Mahai Fest! Dia 11 de dezembro, na Vibe Eventos, Rua Porto União 225, Bairro Universitário, em Cascavel. Início, 22 horas. Venha relembrar a Mahai Club e dançar ao som que tocava na pista com os DJs. DJs Cebolinha, DJ Caco, DJ Esqueleto e DJs Convidados. Ingressos antecipados. Primeiro lote, dez reais. Mais um brinquedo novo. Sorveteria Universal, quatorze de novembro. Canário Bebidas Claudete. Posto Maçarico Centro. Posto Letícia Região Norte. Clube da Cerveja Santa Felicidade. La Barba Black Style Guarujá. A gente, a gente se encontra lá pra dançar.